Conheça agora o modelo de currículo perfeito para você se tornar uma excelente operadora de caixa. Se você é jovem aprendiz e está buscando uma vaga no mercado de trabalho, você precisa assistir esse vídeo porque eu vou te mostrar todo o passo a passo para você conseguir a tua vaga de operadora de caixa, ok? Então vamos deixar de enrolação e vamos começar com essa aula e vem com o dia aí. Vamos lá, estamos aqui no site da Cato, que é um dos maiores sites de cadastramento de currículo que nós temos na atualidade. E aqui eles fizeram esse blog aqui mostrando todo o perfil perfeito, como é o modelo de currículo para operador de caixa mais aceito, que com certeza vai te ajudar aí muito. Mas antes não esquece, se inscreve nesse canal, nesse botão vermelho aqui embaixo, deixa aquele like que isso ajuda bastante, ok? Vamos lá gente, no site aqui da Cato, tá? E antes de ele mostrar o modelo de currículo, ele vai explicar o que é um operador de caixa, você já está no caliçado de saber como atua um operador de caixa, o perfil ideal para ser um operador de caixa, então você tem que ser uma pessoa anteciosa, né? Você tem que ser uma pessoa bastante anteciosa, cumprir o horário, é claro, isso é para qualquer profissão, ser proativo também, ficar sempre em alerta, porque você já sabe, é um operador de caixa, você vai trabalhar diretamente com dinheiro e com atendimento ao público, então você deve sempre estar alerta, não só para a questão de te ajudar na hora de passar troco para você não errar, como também por questão de segurança, né? Você sempre está de olho em toda a sua volta, tá? Ter disciplina é muito importante, porque você vai se deparar com diversos tipos de clientes, né? Vai ter clientes que vão ser realmente chatos, então você tem que ser uma pessoa disciplinada, tem que ser uma pessoa com uma postura profissional para saber lidar com esses momentos de tensão, ok? Quando um operador de caixa, um operador de caixa ou uma operadora de caixa não está capacitado, o que vai acontecer? Vai desabar emocionalmente, e isso daí nunca vai dar certo, porque o cliente, quando ele já é uma pessoa ignorante, que ele já parte para cima para a agressão verbal e vê que uma operadora de caixa, ela foi abalada emocionalmente, a grande maioria dos clientes, eles não voltam atrás. Então na cabeça daquela pessoa, a operadora de caixa está errada, por isso ela está daquele jeito, porque ela reconheceu que está errada, está nervosa e por aí vai. Então você precisa ter disciplina. Saber resolver problemas matemáticos, como de contas simples, né? Que são as quatro operações e gostar de administrar. E aqui tem o que interessa, o modelo de currículo para o operador de caixa. Se você vir aqui no site da Kato, que eu vou deixar o link do site aqui na descrição, você pode baixar aqui já, ou também se você quiser fazer o download, você já baixa o formato, aqui do... você já baixa o formato aqui do currículo para você preencher, ok? Para você preencher. Então você vem aqui em visualizar. Aí aqui, ó, esse é o formato, tá? Esse é o formato segundo a equipe de... a equipe da Kato, eles apuraram. E o formato de currículo que a maioria das empresas mais aceitam é esse estilo aqui de currículo. Então a partir de agora, você já vai atualizar o teu currículo, ok? Você vai colocar exatamente esse formato. Não exatamente o que está escrito aqui, mas o formato... tem que ser esse, que é um formato simples e é o formato que as empresas estão aceitando nesse ano de 2022. Provavelmente o primeiro trimestre de 2023 vai continuar aceitando também, tá? Então aqui você vai colocar a avenida, onde você mora, bairro, CEP, né? Tudo certinho. telefone, e-mail, ano, nacionalidade, estado civil. E já aqui em cima, você vai colocar... você já vai colocar o objetivo. E você tem que ser direto ao ponto. Operador de caixa. Acabou-se. O objetivo, você não precisa estar colocando aqueles clichês, né? Procurar aquelas respostas prontas. Ah, eu pretendo atuar na equipe da empresa e blá 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 blá. Não. Você tem que ser objetivo. O que você quer a empresa? Eu quero ser operadora de caixa. Então você vai colocar operador de caixa. Cabu-se, nada mais. E aqui vem a síntese de qualificação. Você não precisa colocar exatamente isso aqui, a síntese de qualificações. Pode, se você pode, se quiser, você pode colocar qualificações profissionais. E aqui, logo abaixo do objetivo, você vai ter a síntese de qualificações. Não precisa você colocar exatamente aqui Síntese de qualificações Pode ser qualificações profissionais E o que isso quer dizer? É as tuas competências Você não vai colocar aqui as experiências profissionais Você está vendo que está aqui embaixo Vai ser as tuas qualificações Um exemplo aqui Aqui você vai colocar o que você sabe O que você já domina no mercado de trabalho Aqui tem alguns exemplos Carreira desenvolvida na área operacional Com experiência no atendimento ao cliente Abertura e fechamento de caixa Cobranças de cobras Recebimentos de importância Então se você já trabalhou Como operador de caixa Tanto de maneira informal Você vai colocar qual é a síntese Da qualificação profissional para o setor Que é o que eles precisam Ou se você trabalhou em qualquer outra área Que se assemelha a operação de caixa Você vai colocar Tuas qualificações profissionais Para que o recrutador Ele possa ver que você Você tem toda a capacidade De exercer a função Então você vai colocar aqui A sua síntese de qualificação Logo abaixo você vai colocar Sua formação acadêmica Aí você vai colocar aqui A tua formação acadêmica Tudo que você já estudou ao longo da tua vida E logo abaixo você vai colocar Agora sim você vai colocar a tua experiência profissional Logo abaixo aqui você vai colocar a tua experiência profissional Para onde você passou Se você já trabalhou em alguma empresa Você vai colocar aqui Tá bom? Aí você vai colocar dessa maneira aqui Você vai colocar a data Do ano que você começou E o ano que você saiu O nome da empresa Tá tudo certinho Do jeito que está aqui O cargo Tudo certo Viu? A mesma coisa aqui que eu esqueci de falar Na parte de formação acadêmica Você vai colocar O nível Da qualificação que você está fazendo O ano Tudo que você concluiu O nome da instituição E por aí vai Ok? Se você fez cursos de idiomas E formato Outras coisas Você vai colocar também Aqui Qual foi a A intensidade do curso que você fez E logo abaixo aqui De experiência profissional Você vai colocar Formação Complementar São aqueles cursos Complementares Que você faz Que pode ser um diferencial Aí Por exemplo Informática Você pode colocar aqui Se você for por exemplo Informática Empresarial Que nós também Nós também temos esse curso Tá? Informática Empresarial Que é uma informática Voltada só para o setor corporativo Você pode colocar também Esse curso aqui Informação Complementar Né? Porque você não vai colocar Aqui em cima Porque aqui Na formação Acadêmica Como o próprio nome já diz Vai ser os cursos Que você fez No ensino médio Ou no ensino superior Ou escola técnica Acadêmica No caso aqui No caso aqui De cursos complementares Formação complementar São os cursos Que você faz Por exemplo De forma online E instituições De ensino De particular Entendeu? Já é outras modalidades Por isso que você vai colocar Aqui Informação Complementar Ok? Então Esse é o modelo De currículo Mais aceito Para quem quer ser Operador de caixa Principalmente Para você Jovem aprendiz Você já vai Já deixar O teu currículo Dessa maneira Aqui Tá bom? Então essa foi a dica Da aula de hoje Se você gostou Não esquece Se inscreve no canal Deixa aquele like Tamo junto E até o próximo vídeo Já estamos de volta E nessa aula Eu vou te mostrar Quatro dicas simples Que você pode adotar Para conseguir Elaborar o teu currículo E com isso Aumentar a tua chance De conseguir uma vaga No mercado de trabalho Com certeza Você pretende Alcançar esse objetivo Não é mesmo? É claro Então cola aqui Nosso canal Fica até o final Que eu te garanto Que vai te ajudar E muito Ok? Primeira dica Seja objetivo Mesmo que você Seja capacitado Para várias funções Elabore um currículo Específico Para a vaga Que você deseja Alcançar A vaga Que você está pretendendo Esse é o erro Que muitos candidatos Eles cometem Ele pode ser Muito bom Em diversas coisas Porém Ele não tem Essa habilidade De conseguir Deixar no currículo As habilidades Específicas Para a função Que a empresa Está procurando O empregador Que está procurando Um candidato Com certeza Tem um foco Todo entrevistador Todo recrutador Quando ele vai Para um processo Seleção Ele tem um foco Ele procura Um candidato Com um determinado perfil E se você Não for claro Nos seus objetivos Ele pode simplesmente Descatar o currículo Ele simplesmente Vai jogar na lata De lixo Mesmo antes Da seleção Você nem para a seleção Você vai Porque você Não foi objetivo No teu currículo Se você já fez Diversos cursos Se você tem Uma Você tem diversas Qualificações profissionais Diversas qualificações Fez vários cursos técnicos Vários cursos profissionalizantes Procura colocar Aqueles cursos Que são relevantes Para a área Que a empresa Está Oferecendo Então para cada setor Para cada empresa Que você vai Você tem que saber Quais são as vagas Os setores Que aquela empresa Ela está Fazendo a seleção Só se você vai poder Elaborar o teu currículo De acordo com aquela vaga Essa é a primeira dica Seja objetivo E claro Nas informações Do teu currículo Dica número 2 Lembre-se de que Toda experiência É válida Se você está No início Da sua vida profissional E não sabe O que colocar Nas suas experiências Você pode citar Em seu currículo Estágios Experiências Obtidas Na faculdade E até mesmo Cursos E trabalhos voluntários Lembra Esse vídeo É para você Que está em busca Do seu primeiro emprego Então você não tem Experiências profissionais ainda Porém Entretanto Você pode colocar No teu currículo Todo tipo de experiência Que você já teve Em sua vida É impossível Você não ter Nenhuma experiência Ao longo da tua vida Por exemplo Se você fez Um trabalho voluntário Se você fez Um curso de qualificação Ou um curso profissionalizante Pode ser Presencial Online Alguma coisa Eu tenho certeza Que você fez Na tua vida Então Isso que você fez Você pode colocar No teu currículo Como uma forma De experiência profissional Então você vai procurar Puxar na memória Tudo que você fez Ao longo da tua vida Desde o tempo Da tua pré-adolescência Até o momento atual Se você trabalhou Voluntário Com alguma ONG Se você fez Algum curso rápido De formato De alguma coisa Mas você tem que Colocar alguma coisa Lá no teu currículo Ele vai entender Que você está em busca Do teu primeiro emprego Que você se esforçou Para colocar ali O máximo de informações Possíveis Para preencher a vaga E com certeza O recrutador Ele vai levar Essa em consideração Ok? Vamos agora Para a dica número 3 Mas antes Eu quero te avisar Que eu vou deixar Aqui alguns links Aqui na descrição Desse vídeo Que vai te ajudar Na tua carreira profissional Se você está Se você realmente Está decidida Está decidido A se tornar Um profissional Na área Que você está Almejando Escolher Eu vou deixar Aqui alguns links Que vai te ajudar E muito Tá bom? Depois da aula Você dá uma olhadinha Aqui na descrição Desse vídeo Fechou? Dica número 3 Seja honesto Nas informações É isso aí Não adianta Criar uma pessoa Que não existe Em seu currículo Só para chamar a atenção Muitos fazem isso Muitos candidatos Colocam lá Algumas qualidades Algumas qualificações Que não possui No intuito De convencer Ao entrevistador E com isso Conseguir uma vaga Com a maior facilidade Você tem que lembrar Que na entrevista Você vai passar Por algumas fases Então quando você For escolhido Com certeza Vai ter Uma dessas fases Que essa mentira Vai cair pro terra Então por isso Que na maioria Das entrevistas Eles fazem Em fases Que é justamente Para ir fazendo Peneirão E eliminando Esses candidatos Mentirosos Então você precisa Ser honesto Para não passar Uma vergonha E não cair Na mentira Então não coloca Que você não é Se você Não é uma pessoa Comunicativa Não é tão Comunicativa Você não se considera Uma pessoa Comunicativa Ele tem facilidade Em fazer amizades E tal Não coloca isso Lá no teu perfil Profissional Porque isso daí Uma hora ou outra Vai cair pro terra Se você Coloca Você é uma pessoa Comunicativa E fácil De fazer amizade E durante A entrevista Ele faz Uma dinâmica De grupo Ele percebe Que você Não está Se comunicando Com as pessoas Que você Não está Interagindo Com ninguém Essa mentira Já caiu Pro terra E você pode Ser prejudicado E ser eliminado Mesmo antes De terminar A dinâmica Em grupo Então seja honesto Ok E a última dica Dessa aula de hoje Que é muito importante Que muitos Não prestam atenção E não levam a sério Que é evitar Erros de português Evite Erros de português Não cometa Nenhum deslize De ortografia Pontuação Ou até mesmo De digitação Esses deslizes Podem causar Má impressão Na hora da análise Na hora da análise Do teu currículo Depois que o currículo For pronto Releia Com calma E atenção Mais uma dica Que eu te dou É você procurar Os corretores Ortográficos online Depois que você fizer Você vai lá Nos corretores Tem diversos corretores Lá Diversos corretores Ortográficos E você pode Corrigir O teu texto Ele não corrige Não é 100% De eficácia Mas ele elimina Os erros Mais bobos E mais fáceis Mais fáceis Visualmente de ver Dificilmente Quem vai analisar O teu currículo Será um professor De português Mas vai ser um profissional Qualificado Que entende De ortografia Ele entende Dessas pontuações Mais expressivas Que são mais bobas De serem identificadas Por isso Que você precisa Antes de entregar De sair distribuindo O teu currículo Que hoje em dia Poucas pessoas Fazem isso Porque devido a essa pandemia Hoje é tudo online Isso é melhor ainda Que você pode corrigir Na hora que você está fazendo Como você vai fazer No próprio O Word Ele já faz Algumas correções Mas ele não corrige A parte de pontuação Ele só vai corrigir A parte ortográfica Algum erro Na frase ali A frase não é escrita Daquele jeito Por exemplo No final Não é com Z É com S Ele corrige Mas a parte de pontuação Você tem que ter Uma maior atenção Então Não pode conter Erros ortográficos No teu currículo Então Você tem que prestar Bastante atenção Nisso daí Ok Então esse foi o tema Da aula de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Quer continuar recebendo Outras aulas Dicas como essa Eu te convido Novamente para se inscrever Nesse canal E deixar aquele like Para que possa nos ajudar Se você gostou muito É muito mesmo Compartilha aí Nas suas redes sociais Com seus colegas Que estão aí Para fazer entrevista Estão querendo entregar Currículo aí Estão na luta Entrega Que com certeza Essa aula aqui Vai ajudar eles também Deixou? Então é essa foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo